Irmãos e irmãs, A liturgia de hoje nos coloca diante de dois grandes ensinamentos do Senhor, o acolhimento e o serviço. Hoje também celebramos a madrinha da obra evangelizar é preciso, Nossa Senhora do Carmo. Por isso, na alegria e confiança de sua proteção materna, iniciemos essa celebração cantando. Todos reunidos na casa de Deus, Com cantos de alegria e grande louvor, Vamos celebrar os ventos do Senhor, E sua vontade que nunca perdi. Todos reunidos na casa de Deus, Com cantos de alegria e grande louvor, Vamos celebrar os ventos do Senhor, Vamos celebrar os ventos do Senhor, E sua vontade que nunca tem fim, Vamos celebrar, Deus está aqui, Vamos celebrar, Deus está aqui, Vamos celebrar, Deus está aqui, No meio de nós, Deus está presente aqui, Quando estamos juntos, Eu quero saudar a todos que estão aqui, Os que sempre estão conosco, Os que nos visitam, Paracatu, Paracuru, Ceará, Bem-vindos, O cara, Primavera, São Paulo e Vaiporã, Sombrio, Rio Grande do Sul, Palutina, Quem nos visita, levante a mão, Bem-vindos, Quero saudar a você, Que nos acompanha pela TV Evangelizar, TV Educativa, TVs Irmãs, Rádio Evangelizar, YouTube, Padre Manzotti, Sorte, no Brasil e fora do Brasil, E eu quero, desde já, Uma salva de palmas, A Nossa Senhora do Carmo, Viva Nossa Senhora do Carmo, Viva, Viva a Madrinha da Obra, Evangelizar é preciso, Viva, Cantemos, Vamos celebrar, Deus está aqui, Vamos celebrar, Deus está aqui, No meio de nós, Vamos celebrar, Deus está aqui, Vamos celebrar, Deus está aqui, No meio de nós, Deus está presente aqui, Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém! Que a graça, A paz de Deus, Que é nosso Pai, De Jesus Cristo, Com o Espírito Santo, Esteja com todos vocês, Bendito seja Deus, Que nos reuniu, No amor de Cristo, Hoje, A liturgia, Nos fala, Do grande valor, Da hospitalidade, Além deste tema, Além deste tema, Nos é trazido, Sob a importância, De colocar-se, Na presença de Deus, E escutar, Sua palavra, A exemplo de Maria, A irmã de Marta, Não nos sobrecarregarmos, De trabalhos, Antes de escutarmos, A palavra de Deus, Vamos pedir perdão, Vivemos sim, De forma, Um tanto desenfreada, Correndo atrás, De tudo, Sem nada a fazer, Apressados, Para quê? Não buscando o essencial, Não buscando esse encontro, Com Deus, Vamos pedir o perdão, De Deus, Confessemos, Os nossos pecados, Confesso a Deus, Todo poderoso, E a vós, Irmãos e irmãs, Que peguei, Muitas vezes, Por pensamentos, E palavras, Atos, E omissões, Por minha culpa, Minha tão grande culpa, E peço a Virgem Maria, Aos anjos e santos, E a vós, Irmãos e irmãs, Que roguem, Por minha Deus, Nosso Senhor, Deus, Cheio de misericórdia, Compaixão, Perdoe os nossos pecados, E nos conduza a vida eterna, Amém, Senhor, Tende piedade de nós, Senhor, Tende piedade de nós, Cristo, Tende piedade de nós, Cristo, Tende piedade de nós, Senhor, Tende piedade de nós, Senhor, Tende piedade de nós, Filhos queridos, Nós vamos cantar o glória, Sempre é motivo, No domingo, De glorificarmos, A Deus, Nosso Senhor, Mas nós, Como obra, Evangelizar, Mas ao mesmo tempo, Como cristãos, Louvar, Este sinal, Da aliança, Com Maria, E com Deus, O Santo Escapulário, Louvar, A intercessão, Da Virgem Mãe, Em nossas vidas, Glorifiquemos, Cantando, O hino de louvor, Glória a Deus nos altos céus, Paz na terra aos seus amados, A voz do homem celeste, Os que foram libertados, Deus e Pai, Nós nos louvamos, Adoramos, Bendizemos, Damos glória a vosso nome, Vossos nomes agradecemos, Glória a Deus, Lá nos céus, E paz aos seus amados, Glória a Deus, Lá nos céus, E paz aos seus amados, Senhor nosso Jesus Cristo, Unigênio e tudo vai, Vós de Deus, Glódeiro Santo, Nossas trupas, Perdoai, Vós que estais junto do Pai, Como o nosso intercessor, Acolhei nossos pedidos, Atendrei nosso clamor, Vós somente, Sois o Santo, O Altíssimo Senhor, Com o Espírito divino, De Deus Pai, O esplendor, Glória a Deus, Lá nos céus, E paz aos seus amados, E paz aos seus amados, Glória a Deus, Lá nos céus, E paz aos seus amados, Oremos, Qual a intenção hoje, Que você apresenta a Deus, Que você apresenta a Deus, Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, Eu quero colocar, Toda obra evangelizar é preciso, E rezar esta missa, E rezar esta missa, Por todos os associados, Associadas, Que ajudam a manter esta, Devoção a Jesus das Santas Chagas, E Nossa Senhora, Citando estes, Rezamos por todos, E dite Francisca da Silva, Toledo, Paraná, Darcila, Aparecida de Oliveira, Ferraz de Osvasconcelos, São Paulo, Nilza, Guimarães Araújo Santos, Recife, Pernambuco, Ó Deus, Sede generoso para com vossos filhos e filhas, E multiplicai em nós os dons da vossa graça, Para que repletos de fé, esperança e caridade, Guardemos fielmente os vossos mandamentos, Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo, Amém. Liturgia da Palavra, A abertura do coração, A generosidade e a gratuidade, São atitudes indispensáveis para acolher bem a Deus e aos irmãos, Ouçamos. Leitura do livro do Gênesis, Naqueles dias, O Senhor apareceu a Abraão, Junto ao carvalho de Mambré, Quando ele estava sentado, À entrada de sua tenda, No maior calor do dia, Levantando os olhos, Abraão viu três homens de pé, Perto dele, Assim que os viu, Correu ao seu encontro, E prostou-se por terra, E disse, Meu Senhor, Se ganhei tua amizade, Peço que não prossigas viagem, Sem parar junto de mim, Teu servo, Mandarei trazer um pouco de água, Para vos lavar os pés, E descansareis debaixo da árvore, Farei servir um pouco de pão, Para refazer-lhes vossas forças, Antes de continuar a viagem, Pois foi para isso mesmo, Que vos aproximastes de vosso servo, E eles responderam, Faze como disseste, Abraão entrou logo na tenda, Onde estava Sara, E lhe disse, Toma depressa, Três medidas da mais fina farinha, Amassa alguns pães, E assa-os, Depois, Abraão correu até o rebanho, Pegou um bezerro dos mais tenros e melhores, E deu-o a um criado, Para que o preparasse sem demora, A seguir, Foi buscar coalhada, Leite, E o bezerro assado, E pôs tudo diante deles, Abraão porém, Permaneceu de pé, Junto deles, Debaixo da árvore, Enquanto comiam, E eles lhe perguntaram, Onde está Sara, Tua mulher? Está na tenda, Respondeu ele, E um deles disse, Voltarei sem falta, No ano que vem, Por este tempo, E Sara, Tua mulher, Já terá um filho, Palavra do Senhor, Graças a Deus, O responsório de hoje, É o Salmo 14, Que tem por antífona, Senhor, Quem morará em vossa casa? Todos, Senhor, Quem morará em vossa casa? Salmo de Emos, Senhor, Quem morará em vossa casa? 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 É aquele que caminha sem pecado, E pratica a justiça fielmente, Que pensa a verdade no seu íntimo, E não solta em calúnias, Sua língua, Senhor, quem morará em vossa casa? 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 Carta de São Paulo aos Colossenses Irmãos, alegro-me de tudo o que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu corpo, isso é, a Igreja. A ela eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou, de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude, o mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. A estes, Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério, a presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos com toda a sabedoria, para todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Alguém do povo exclama como é grande, ó Senhor Quem te gerou e alimentou Jesus responde, ó mulher, pra mim é feliz Quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus entrou num povoado E certa mulher de nome Marta Recebeu em sua casa Sua irmã, chamada Maria Sentou-se aos pés do Senhor E escutava a sua palavra Marta, porém Estava ocupada com muitos afazeres Ela aproximou-se e disse Senhor Não te importas que minha irmã Me deixe sozinha Com todo o serviço Manda que ela me venha ajudar O Senhor, porém, lhe respondeu Marta, Marta Tu te preocupas E andas agitada por muitas coisas Porém Uma só coisa é necessária Maria escolheu a melhor parte E esta não lhe será tirada Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que a palavra de Deus Perdoe os nossos pecados Amém Filhos queridos Celebrando Com grande júbilo A madrinha da obra evangelizar é preciso Nossa Senhora do Carmo Mãe do Santo Escapulário Se celebra no dia 13 Mas em virtude Na extensão da obra E de quanto ela significa para nós Celebramos com a liturgia do dia Do décimo sexto domingo comum Mas fazemos Esta, esse ato De gratidão De louvação A grande madrinha intercessora Nossa Como obra evangelizar A mãe do Santo Escapulário Também chamada de Nossa Senhora do Bom Parto E Nossa Senhora da Boa Morte E por isso podemos dizer e clamar Nossa Senhora do Carmo Nossa Senhora do Carmo Abençoe A todos Da obra evangelizar é preciso Abençoe mãe A todos os devotos e devotas Todos os que ajudam Todos os que ajudam A manter esta obra E é neste contexto Que nós nos deparamos com a liturgia de hoje Seja na primeira leitura Seja no evangelho Fala-se sobre hospitalidade Fala-se sobre hospitalidade Mas Uma hospitalidade Que é um valor imenso Para o povo do Oriente Mas ao mesmo tempo Qual mensagem para nós Vamos descobrir juntos A primeira leitura Ela nos fala Do Gênesis E Abraão Não é só conhecido como pai da fé Mas como exemplo De hospitalidade A leitura nos diz Que ele está lá No horário Mais tenso Onde O sol está mais forte Ele está sentado Na frente da tenda Descansando Imaginamos por volta do meio dia Um pouco mais Embaixo de uma árvore E eis que ele vê Três homens Depois a tradição vai dizer Que é a Santíssima Trindade Estes três anjos Mas A leitura do Gênesis Faz questão de mostrar Como Seres desconhecidos Sem nome próprio Nós chamamos de Deus A visita de Deus O pega de forma Inesperada Mas o que é importante Perceber Abraão Imediatamente Se levanta E se coloca Para primeiro Lavar os pés Refrescá-los Depois Pede que eles sentam Onde sentado Estava Vai até Sara E pede Mulher Prepara pães Pega ele mesmo Vai atrás de Uma ovelha gorda Perde Pede Para os empregados Que matem Que preparem Uma carne E oferece Para aqueles homens Até então desconhecidos Uma refeição Farta E diz o texto Que Abraão Fica de pé Do lado Dos hóspedes Para Atender A primeira necessidade Que manifestarem Veja meus irmãos Mostra Abraão Atento Mostra O que nós Deveríamos Ser chamados E somos Chamados A fazer Sairmos Do nosso Conforto Diante De nosso Irmão Diante De uma necessidade Diante De um apelo De Deus Estarmos Dispostos A nos levantar A nos colocar A serviço A estar de pé Em prontidão É impressionante Isso É impressionante Essa reviravolta A cadeira Que Abraão Sentava Ou a rede Para o nosso Querido povo Do Nordeste É agora A rede Do desconhecido Mas era Deus Quantas vezes A gente escuta Falar Deus Que vem Na nossa vida Disfarçado De um irmão Necessitado Não é? Quantas vezes A gente já ouviu Falar E somos Chamados A ver No rosto Do pobre Deus Filhos Veja Veja Que reviravolta Abraão Acolhe Abraão Se desdobra E veja Qual é o fruto Disso Qual era O maior Anseio De Abraão Um filho Tanto Tanto Que tinha Feito um filho Com uma concumbina No seu tempo E não vou entrar aqui Nos méritos Não é a hora Com Agar Ismael Mas não era o filho Da promessa E fruto Dessa Hospitalidade De se colocar Se a serviço De Deus De colocar Se a serviço De um estrangeiro Ele recebe Aquilo Que ele mais Desejava O cumprimento De uma promessa O ano que vem Voltaremos E Sara Estará Como a criança Quando nos colocamos A serviço De Deus Meus irmãos Quando nos colocamos A serviço Do outro Quando temos Coragem De romper A nossa Zona De conforto Isto só traz Em nossa vida Bençãos Isto só traz Em nossa vida Graças Esta é a primeira Mensagem Já no Evangelho Também hospitalidade E aqui Quem exerce A hospitalidade Acompanhe São duas mulheres Marta E Maria Sabemos Que são Irmãs De Lázaro Sabemos Por outros Evangelistas Que se trata Da cidade De Betânia Mas Lucas Não coloca Isso Por quê? Por que Lucas Não fala De Lázaro? Porque ele Quer mostrar Algo Catequético Primeiro Jesus Aceitar O convite De uma mulher Ir na casa De uma mulher Sempre Uma catequese Muito atual Jesus Que vai quebrando Os paradigmas Jesus Que Sentava Com os fariseus Pecadores Sentava Com os justos Sentava Com os apóstolos Entrava Na casa De mulheres Mas eis Que Jesus Está à mesa E acontece Um fato Não muito bom Não Duas irmãs Desculpe o vocabulário Quebraram o pau Na frente de Jesus Mas será Que era lugar Para as duas Brigar? Gente Lucas não quer Enfatizar isso Mas o fato É que aconteceu Primeiro Brigar na frente De visita Segundo Na frente De Jesus Ah meu Deus Brigar-se lá Na cozinha Mas não é esse O ponto central É apenas Para fazer Vocês estarem Atentos Há um fato Marta E aqui Não é negativo Não estamos Falando que Ela errou E nem Jesus Disse que Ela errou Mas Marta Fez o que Toda dona De casa Faria Se chegar Se chegar Uma visita Na sua casa Ainda mais Alguém Importante Afetivamente Oh mãe O que você faz? Oh A tua irmã Prepara As melhores Coisas Na verdade Sabe Que uma forma De acolher É preparar Uma boa comida É ou não é E Marta Fez isso Chegou Jesus Foi preparar A cama Foi preparar O quarto Foi preparar O que ia ser O copo A taça de vinho E aí Foi preparar O banho De nosso senhor Foi preparar A comida De nosso senhor Muito serviço Havia uma irmã Mais nova Maria Maria Vai diante De Jesus Se prostra Maria Se ajoelha Mas não se ajoelha No sentido De rezar Ela Estava Diante Atenta Observando O que Jesus Mas não De uma forma De saber As novidades Ela estava lá Para escutar A palavra Ela estava lá Sentou-se Aos pés Quer dizer Era discípula Marta Marta Parece-me Que se Enfezou O que é De se Esperar Nosso senhor Já não Vê que a minha Irmã Está aí Não me Ajuda Tem louça Para lavar Tem comida Para fazer Casa Para varrer E ela Fica aí Nosso senhor E lucas Aproveita Isso Não para Desmerecer O trabalho De marta Ora Seria estranho Porque abraão Trabalhou Jesus Não está Aqui Enaltecendo A preguiça E criticando Quem trabalha Nunca Não é isso Nosso senhor Não está Aqui Dizendo Que Marta Errou Porque tinha Trabalhado Tinha Tava Fazendo O que era Preciso Ora Porque seria No mínimo Insensato E preguiça É um Pecado Capital Então O que disse Nosso senhor Primeiro Marta Marta Você se Preocupa Demais Veja Ele não está Falando Que ela Errou Em preparar Ele questiona As Preocupações Exageradas Mas Se você Lembrar Num outro Texto Nosso senhor Disse Não vos Preocupeis Demais Com que Há vez De comer E vestir Para cada Dia Basta Uma Preocupação O erro Meus irmãos Aqui É uma Preocupação Demais E confiança De menos Você anda Muito agitada Não está Falando de mim E de você Nós andamos Muito agitados Preocupados Ansiosos Estressados E o que leva A isso Infarto O que leva A isso A perder A paz Agitada Agitada Por muitas Coisas E o que ele Quer dizer Depois Está falando Para a igreja Está falando Para as nossas Vidas Mas para os Cristãos Que o importante Antes Do trabalho Antes Do fazer É sentar-se Diante de Deus Como fez Maria Estar atento A palavra Estar atento A mensagem Do evangelho Meus irmãos Nos falta Isso Por isso Esse texto É muito atual Não tem nada A ver Com vida Ativa Vida Contemplativa Isso Não Não cabe Agora Não é Um desprezo Do trabalho E nem Enfatizar A preguiça Tire Essa versão Essa visão Errada É um perigo De nós Vivermos Agitados Preocupados Correndo Sabe a sensação Por que Que o cachorro Nunca aprende Que ele nunca Vai conseguir Parar o carro E toda vez Que passa o carro Ele vai correndo Para morder o pneu Parece Que sou eu E você Pessoas agitadas Ao vento Inquietas Isso só faz Mal Isso significa Que nós Estamos Só confiando Na nossa Capacidade E não Entendemos Que A graça Vem de Deus A providência Vem de Deus Se nós Andemos Sentássemos Aos pés De Jesus Para escutá-lo Se nós Deixássemos A palavra De Deus Nos iluminar A palavra De Deus Nos clarear Nós teríamos Nós teríamos Mais confiança Menos agitação Mais fé Menos Preocupação Nós seríamos Pessoas Mais serenas Seríamos Seríamos Pessoas Mais Tal Tal Qual Jesus Ou Tal Qual Maria A mãe De Jesus Agora Deixo de Falar da Maria Do Evangelho Para Maria Mãe De Jesus Quando Hoje Nós Enaltecemos E falamos De Nossa Senhora Do Carmo Nós estamos Falando Da Maria De Nazaré Hoje Falando Sob esse título A mãe Do Carmelo Que apareceu Aos Carmelitas No Monte Carmelo Onde eles Viviam Do lado Em torno Da fonte De Elias Por isso Nossa Senhora Do Carmo Mas estamos Falando De Maria De Nazaré Que foi a primeira Que aceitou A palavra Aquela Aquela Que Ouvindo A palavra De Deus Pelo Anjo Gabriel Deus fala Escutou Assimilou Acreditou A melhor Parte Como diz Jesus No Evangelho E disse Eis aqui A serva Do Senhor Maria Agiu Depois De acolher A palavra As vezes Meus irmãos Nós não acolhemos A palavra As vezes Nós não sabemos Por que fazemos Não sabemos Por que agimos Apenas fazemos Hoje Falando De Nossa Senhora Do Carmo Que apareceu A Simão Estoque É um sinal Da minha Predileção Ele que pediu Mãe Nós estamos Para ser extintos E de fato Era Primeira Perseguição Foi dos Sarracenos A segunda Perseguição Dentro da Própria Igreja E o Simão Estoque Pede Mãe Dá-nos Um sinal E ela Aparece Aparece Com um sinal Um pedaço Da sua roupa Um pedaço Do seu manto E diz Filho Será para Tua Ordem Um sinal De que Se vocês Se mantiverem Firmes A meu Filho Jesus Nesta Aliança Não Ireis Experimentar O inferno Portanto O Santo Escapulário Que é esse Sinal Tão Abençoado Foi depois Estendido Pela igreja Pelos papas A todos Os cristãos Um sinal Maternal De carinho Não me canso De pensar Alguns aspectos Do escapulário Um Quando eu vejo Uma criança As vezes eu vejo Sentado no banco Com um pedacinho De pano A gente já viu Muita criança Que só dorme Com aquele paninho Paninho sujo Rasgado Mas troca Para ver Vai posar Fora de casa Esquece Vai dizer Uma chorada É ou não é? Então o escapulário É o meu paninho Da mãe É o cheiro Da mãe De Nossa Senhora Eu carrego Eu carrego Desde os 11 anos Há quem goste Há quem goste de carregar Insígnias Medalhas Carreguemos o sinal da mãe Com igual Com igual ou maior honra Santa Teresa Dizia para as suas irmãs Até dormindo Até para dormir Usem Que é um sinal Da predileção Da mãe Portanto Usar Como um sinal Da bênção Da mãe Na nossa vida O escapulário Fico feliz Que vira e mexe Eu vejo na televisão Vira e mexe Eu vejo numa foto De pessoas Que nem são Aparentemente religiosas Mas estão com o escapulário Mas tem outro aspecto Como um avental Por-se a serviço Se eu falava que Abraão Se levantou e deu lugar Às visitas E prontificou-se A trabalhar por eles Colocou sua família A serviço de Deus Que nós também o façamos Pelo uso do escapulário Se falamos Que Marta Recebeu Jesus E bendita Marta Que recebeu Nosso Senhor em casa Que nós também o façamos A serviço De Deus A serviço De nosso irmão Compreende meu irmão Bendito escapulário Que eu carrego Você tem que dizer Porque de um lado Eu sinto a proteção De Nossa Senhora Mas de outro lado Será minha disposição De amar e servir A Deus E ao próximo Impressionante Uma última reflexão Porque o tempo Não permite Mas Eu terei a missa Das onze Das dezoito Para pregar Mas Me vem Não posso deixar De dizer Marta E Maria Receberam Jesus Eram Elas que Eram as Hospedeiras Mas quando Jesus Se senta Quem na verdade Acolheu Elas Ou ele Maria Estando aos seus pés É sempre assim Toda vez Que nós Convidamos Jesus Para ser nosso Hóspede Ele aceita Mas imediatamente Eu e você Nos tornamos Hóspedes Do seu amor Virgem Mãe Do escapulário Vossas Vens Sãos Derramai Sobre os Filhos Rumo Ó Pai Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus E está Sentado À direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creia No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida Eterna Amém Elevemos A Deus As nossas Preces Dizendo Por intercessão De Nossa Senhora Do Carmo Atendem-nos Senhor Todos Por intercessão De Nossa Senhora Do Carmo Atendem-nos Senhor Para que a igreja Em processo Sinodal Seja no mundo Um sinal vivo De abertura Para o diálogo E a acolhida A necessidade A necessidade De vivermos A contemplação Sem esquecermos Da ação Rezemos Por intercessão De Nossa Senhora Do Carmo Atendem-nos Senhor Para que Nossa Senhora Do Carmo Continue a proteger A obra A evangelizar É preciso E a abençoar Todos Que dela Fazem parte Rezemos Por intercessão De Nossa Senhora Do Carmo Atendem-nos Senhor Atendem-nos Ó Pai Nós volopedimos Por Teu Filho No Espírito Santo Amém Imitando Marta e Maria Ofereçamos A Deus O melhor De nossa vida Você que está aqui Seja generoso Em sua oferta E você que nos acompanha Como gesto O concreto Deste ofertório Torne-se um associado Ligando para 0 operadora 41 3221 6060 Participe também Da campanha Da Santa Chagas Sua colaboração É muito importante Para avançarmos Na evangelização Cantemos Maria Minha Mãe Maria Maria Queria Te falar De amor Mostrar que em meu peito aberto Cultivo um jardim de rosas Cultivo um jardim de rosas Que não tem espinhos Que não tem espinhos Para te machucar Cultivo um jardim tão lindo Rosas perfumadas Para te ofertar Orai irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus Que no sacrifício Da cruz Único e perfeito Levastes A plenitude Os sacrifícios Da antiga aliança Santificai Como de Abel O nosso sacrifício Para que os dons Que cada um trouxe Em vossa honra Possam servir Para a salvação De todos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor e nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Nós reconhecemos Ser digno De vossa imensa glória Vir em socorro De todos os mortais Com a vossa divindade E servir-vos De nossa condição Mortal Para nos libertar Da morte E abrir-nos O caminho Da salvação Por Cristo Senhor nosso Por ele Os anjos Celebram Vossa grandeza Os santos Proclamam Vossa glória Concedem-nos Também a nós Associar-nos Aos seus louvores Dizendo Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade Na verdade Ó Pai Vós sois santo Isto é meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para remissão Dos pecados Fazem isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois a memória Da morte A ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Agradecemos Ó Pai O pão da vida O cálice Na caridade Com o Papa Francisco Dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Nossa Senhora Do Carmo Amém Amém Com fé Amém Ofendido Apóstolos Mãe de Deus Mãe de Deus Amém 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 Tchau Aonde iremos nós, somos filhos, Deus, Tu és o verdadeiro Santo de Deus. Toda a verdade falei, feito o mal me deixei, o meu corpo na mesa. Hoje desejo cestar, outra vez entre nós, acolhendo no coração. Aonde iremos nós, aonde iremos nós, Tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós, somos filhos, Deus, Tu és o verdadeiro Santo de Deus. Oremos. Ó Deus, permaneceis junto ao povo que iniciastes nos sacramentos do Vosso reino, para que despojando-nos do homem velho, passemos a uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos filhos, eu preciso avisá-los que terça-feira, avisar e convidar, Terça-feira, nós teremos com as mensageiras das capelinhas, nós teremos um encontro para você. Se ainda você não entrou, entre no site padrereginaldomanzotti.org.br Vai ver um banner, banner, encontro das capelinhas, das mensageiras. Clica, ainda dá tempo, você preenche e depois você vai receber um link exclusivo, terça-feira às 19 horas. Estou preparando com muito carinho para você, com sorteios, oração, preces. Olha, eu tenho certeza que vai ser marcante na tua vida. Gostaria de lembrar que nós temos uma agenda intensa, você vai acompanhando, que é uma viagem em missão para os Estados Unidos, missão Estados Unidos, com alguns retiros que você vai acompanhar pelo YouTube Padre Manzotti. Dia 31, dia 4, dia 6 e dia 7, você vai acompanhando. Depois, estarei lançando o livro, O Poder da Cura, lançando em duas cidades de Minas Gerais. E você, nosso convidado, Carmo do Cajuru. Filhos queridos, gostaria também de agora convidá-los a fazermos uma oração, uma prece. Você tem escapulário, segure-o nas mãos. Campos altos e Carmo do Cajuru, eu que não olhei. Você que tem um escapulário, segure-o na mão. E diga assim, oh mãe querida, oh mãe querida, dai-me a graça, dai-me a graça, de viver santamente, de viver santamente, e sob a tua proteção, Nossa Senhora do Carmo, sobre a tua proteção, Nossa Senhora do Carmo, amar a Deus e ao próximo, Amar a Deus e ao próximo, e um dia poder trocar, e um dia poder trocar, este santo escapulário, este santo escapulário, pela veste celestial, pela veste celestial, amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, pelos méritos das Santas Chagas, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, os abençoe, o Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Uma salva de palmas, a Nossa Senhora do Carmo. Virgem do escapulário, Nossas bênçãos derramai, Sobre os filhos, como ao Pai. Virgem mãe do escapulário, Vossas bênçãos derramai, Sobre os filhos, como ao Pai. Senhora do Carmo, Estendem-nos Vossa mão, Vosso escapulário, Vosso escapulário, Nos liberte na aflição. Virgem mãe do escapulário, Vossas bênçãos derramai, Sobre os filhos, como ao Pai.